Ele mesmo, hein? É o CHTCO Brabo demais E se eu não é, ele não vou falar Originalmente, MC Ballou E as viagens ainda dão nada, com cara de darada Representa a onda e chega pra agitar, tira pra baixo E na calada da noite, o bagulho endoidou Tirei sua blusa e sua calcinha e o macete começou Tirei sua blusa e sua calcinha e o macete começou Pai, pai, amor, foi de amor Mete o confusão, não para, por favor, não goza de Eu quero leite, não na cara Vai, amor, foi de amor Mete o confusão, não para, por favor, não goza de Eu quero leite, não na cara Mete, 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 mete Confusão, não para, mete, mete, mete Eu quero leite, não na cara Mete, 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 mete Confusão, não para, mete, mete, mete Eu quero leite, não na cara Bota a língua pra fora, cachorro Mostra que tu é de raça, calhinha Eu quero a bambu Tá vendo o beat Pra onde mais? Viajei, viajei nada, nada Com cara de darada Representada, chega pra agitar, tira pra bar E na calada da noite, o bagulho endoidou Tirei sua blusa e sua calcinha e o macete começou Tirei sua blusa e sua calcinha e o macete começou Vai, vai, amor, foi de amor Mete o confusão, não para Por favor, não goza de Eu quero leite, não na cara Vai, amor, foi de amor Mete o confusão, não para Por favor, não goza de Eu quero leite, não na cara Mete, 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 mete Confesso não para Mete, 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 mete Eu quero leite, não na cara Mete, 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 mete Confesso não para Mete, 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 mete Eu quero leite, não na cara Tá, 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 tá Tá vendo o beat Pra onde mais?